A freguesia de bairro ganhou uma nova escola básica. O novo equipamento foi inaugurado no dia 21 de janeiro pelo presidente da Câmara de Famalicão. O velho edifício centenário da escola básica foi recuperado e ampliado, dando lugar a uma escola moderna, funcional e confortável. Depois da inauguração das escolas de Lousado e Oliveira Santa Maria, foi agora a vez de bairro a última escola a ser intervencionada de um pacote de investimentos na educação. Todas elas passaram pela recuperação de edifícios centenários, uma estratégia que Paulo Cunha quis seguir por forma a preservar a memória. Parece-me que esta é a solução ótima, porque temos uma escola perfeita, com todas as condições, no local onde sempre foi a escola, portanto naquele mesmo contexto de proximidade. Eu estou certo que isto também é marcante para muitas gerações de cidadãos desta freguesia, desta região, que passaram por esta escola e que podem revisitar a sua sala de aula, portanto a sua sala de aula não desapareceu, está cá, e estão cá os seus filhos, estão cá os seus netos, e estamos a assegurar uma permanência, uma longevidade da escola. Esta é a nossa forma de estar, com uma grande vantagem, a somar a outras que já referi, que é a questão económica, porque há uma poupança significativa, porque o investimento é substancialmente inferior àquele outro que teríamos que ter se fôssemos fazer uma escola de raiz, e portanto achámos que esta é a melhor solução e por isso optámos por ela. Em bairro, o edifício Centenário foi recuperado e ampliado com a construção de mais quatro salas, sala multifunções, biblioteca escolar, copa, refeitório e áreas técnicas. Contudo, a obra não está ainda completa, faltando terminar o recreio do pré-escolar, para que as crianças que frequentem este nível de ensino também possam mudar-se para a nova escola. A transferência de alunos pré-escolar acontecerá quando nós tivermos condições de ponto de vista do espaço exterior, para que a quantidade de alunos que correspondam aos 105 do primeiro ciclo, mais cerca de 40 do pré-escolar, precisam para ter uma coabitação necessária. Em termos de sala de aula, há espaço já criado, temos duas salas para o pré-escolar, que estamos, aliás, numa delas, que estão prontas a receber esses alunos, mas o espaço exterior não está ainda em condições. É público que nós avançamos para um processo de expropriação, não foi possível negociar os terrenos com os legítimos proprietários, nós respeitamos a decisão dos proprietários, simplesmente quando não há consenso possível, temos que avançar para a expropriação. Já avançamos, dentro de dias já vamos tomar posse administrativa dos terrenos e mal tomemos posse, vamos avançar com as obras, para fazer uma intervenção do ponto de vista da criação de condições de recreio, do ponto de vista também de um eventual equipamento desportivo e outro que apoie esta escola e esta comunidade, por forma a que, nessa altura, o pré-escolar possa também vir para este espaço. O presidente da Junta de Bairro lembrou os sacrifícios porque passou a comunidade educativa enquanto decorreram as obras. Sacrifícios que, segundo a Autarca, valeram a pena. Este ano e meio foi muito difícil para a comunidade da escola porque tiveram que se alocar não só no centro parqueal, mas também no centro social e como devem compreender eram quatro espaços, além da escola da pré e pronto, isso tudo trazia dificuldades não só para os professores, como para os funcionários, como para os próprios diretores das escolas e esse foi um momento complicado, mas que quero agradecer a todos os intervinentes porque souberam amortizar esse impacto para as nossas crianças. Felizmente não perdemos alunos nesse processo, conseguimos aguentar-nos e hoje, com este investimento, estou certo e estou seguro que as coisas vão melhorar muito, não só pela qualidade da obra que aqui está hoje feita, mas, acima de tudo, pela qualidade dos nossos profissionais. Esta foi a segunda escola do Agrupamento de Escolas de Pedoma a ser inaugurada. Esta foi a segunda escola do Agrupamento de Escolas de Pedoma a ser inaugurada este ano letivo, um facto que não deixou indiferente o diretor do Agrupamento. Com o Prasma e com o Garotolamos, com a bocadinho publicamente a demos nota da inauguração desta obra, acrescenta realmente uma qualidade melhor ao nosso parque escolar. Neste momento teremos, efetivamente, pelo menos dois estabelecimentos de ensino, como o Sr. Presidente há bocado referiu, poderão vir a estar no lote das futuras intervenções para fechar este ciclo de recuperação de escolas do primeiro ciclo, que estavam com necessidade de intervenção urgente, falo na escola de Rui Bens e na escola de Ribadapo. Mas nós confiamos que, efetivamente, a planificação que o município está a fazer nesta área de intervenção. Totalmente renovada, a escola de bairro tem oito salas de atividades, sendo seis do primeiro ciclo, com 105 alunos e duas salas do pré-escolar, com 40 crianças que ainda estão no edifício antigo, mas serão transferidas em breve. Obrigado. Obrigado.